Um trabalho muito eficiente para a comunidade, que a gente não esperava de ter essas coisas na nossa comunidade. Nossa comunidade está melhorando muito, 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 graças a Deus. Trouxe esse benefício também para nós da caligrafia, sobre essa escrita que eu nunca tinha feito para ser escrita aqui, e hoje em dia ela está aí nos ensinando a coisa mais importante da minha vida. Eu tinha até 4 séries de pouco, porque não deu para estudar mais, porque a gente era meio fraquinho, os pais eram meio fraquinhos, não dava para a gente continuar o estudo. Mas aí agora eu estou renovando essa letrinha, estou muito alegre, muito satisfeita e espero que esse projeto continue. Dar continuidade nesse projeto de caligrafia, a visita nas casas das famílias também para ensinar os netinhos da gente está muito importante, porque tem menino que ainda não está conseguindo pegar as coisas direito na escola, e nas casas fica mais fácil, porque o menino está sozinho, peça mais atenção. São 4 netinhos que estão nesse projeto, e eles ficam tão alegres quando a Viviane chega lá, ensinando eles, brinca com eles, passeia com eles, então eles ficam muito felizes, porque está recuperando mais, porque na escola, igual as colegas falaram, são muitos alunos, e assim, em casa é tipo uma escola particular, eles aprendem mais. Sou moradora do Quilombo Ausente Feliz, e estou gostando muito desse projeto que a Vivi tem feito, que é o reforço com as nossas crianças, pois costumo ter alguma dificuldade, aí por ela estar acompanhando as casas, a gente fica muito feliz, e espero que continue, por esse ano e agora, e outros mais, e deixo meu agradecimento a Mália. E os meninos estão muito indo à frente, aprendendo, o aprendizado deles está muito bom, e Deus ajude que continue, porque eu tenho dois meninos também que não sabem ler, sabe escrever muito bem, mas não sabem ler ainda. É, nossa atividade, escreve para desenhar, faz conta. E peço a Deus que continue esse projeto, assim, importante, bonito e igual faz. E agradeço a Mália também, que Deus lhe abençoe ela e tudo. A Mália também, que Deus me abençoe ela e tudo. A Mália também, que Deus me abençoe ela e tudo. A Mália também, que Deus me abençoe ela.